Ae galera pernamburgana do Instagram, do Facebook, do Youtube, de todo canto que pode ser postada música Uma boa noite pra vocês aí Essa música é toda forma de amor, tá bom? De moral E agora eu vou tocar em... em reggae E compartilha aí, tá bom com a galera aí? Compartilha, curte aí E vamos lá, vamos lá Toda forma de amor, tem de Deus com sentimento Mesmo que lhe cause a dor, e faça feridas por dentro Amor, é bom Amar, é dom, dom E se proibido for, melhor pensar no recomeço Carguem esse mesmo amor, não vire em casa de tropeço Amor, é dom Amar, é dom É tanto sacrifício a sol, e o coração pular no peito Faz estremecer de dor, e eu não sei como dá jeito Mas se volver a sol, e o coração pular no recomeço Mas se volver a ser feliz, volte logo pro começo Corte o mal pela raiz, não vire a vida do avesso Amor, é bom Amor, é dom, dom Amor, é bom Amor, é dom, dom Amor, é dom